Um riff novo, né, pra ver se anima a banda aí, a gente produzir mais coisas. E aí eu vou mandar o riff aqui pra vocês verem. Inspirado nas músicas do Encífero, mas lógico que eu fiz na pegada mais black metal, tá ligado? Olha lá, ó. 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 Olha lá, ó.